Por exemplo, ela é bizantina, é uma mistura na verdade de uma estamparia bizantina com alguma coisa de chita, que é uma coisa bem brasileira. Então você tem aqui uma mistura do século XIV com o século XIX e tem essa mistura. A indústria moverdeira pelotense tem tido seu impulso desde o intento do MDF, que é um subproduto do subproduto da madeira. Então ele está beneficiando muitas famílias aqui em Pelotas, por exemplo, prefeitos, vereadores, delegados, radialistas, as pessoas da mais alta roda pelotense, a filanata pelotense conhecida em jornais de amplo, como eu posso dizer, amplo espectro. Espectro indelével.